Top dicas pesca dinâmica. Oferecimento Pesquito, tudo para a sua pescaria. Um molinete micro, uma vara micro ponta de agulha. E eu vou mostrar o sistema para vocês. Não vou montar, vocês já sabem como que é. Na ponta aqui uma linha 016, o girador menor que você encontrar, o menor possível. Na ponta coloquei uma linha 020, fiz um chicotinho artesanal e coloquei um azol gamakatsu, pescoço de gansos. Mais ou menos uma pernadinha de uns 7 a 8 centímetros. Mais ou menos um palmo, eu coloquei a linha dobrada e o azolzinho amarelinho número 14. E na ponta eu só fiz uma laçada para ter rapidez na troca da chumbada. Uma laçada, você passa aqui no olhão e troca a chumbada se for necessário. Então está aqui o sistema de pesca com molinete, chicotinho artesanal com dois azões.